Música 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 Pessoal, aqui eu vou mostrar um pouco do conceito básico do Jiu Jitsu Para quem está começando agora, para quem já é essa experiência tem o controle Aqui, vamos falar da base do seu apoio Aqui, vê que ela essa é a mesma base vocês falam um pouquinho Aqui, ó Aqui é para vocês terem uma noção de controle do peixe se ela empurrar aqui para frente ela não vai, ó porque ela vai estar apoiando para um lado vou poder empurrar aqui, ó ó ela não vai, é um braço se ela faz essa noção troca a cabeça do pé e mano, você faz pressão ao contrário aqui é um pulo, é um peso todinho ela não vai você vê se ela empurrar aqui faz a caneta da mão se ela empurra aqui, ó já vai na guarda dela você abaixa a porta então, se você está aqui passa a guarda, você fica empurrando o apoio no pé, ó olha que ele pode pegar as suas, tal aí eu vou falar de controle vê se o cara está aqui querendo te quedar e tu entra essa perna aqui ó lá, ó aí você vai te quedar o cara a gente vai vai para cá vai para cá aí ó, ela vai levantar também aqui vem aqui em verdade, ela tem que passar um um uma, uma, não é não tem que nem espalhar só tem mais, deixa eu pensar com o meu joelho ela tem a suportar para ele a mão qualquer coisa que eu faça aqui, ó eu vou usar contra ele bem ó entendeu basicamente isso aqui, controle com os quatro apoios ó para quem não tem, para quem não sabe ainda o início de pegada, vamos rolar ó, sempre uma na bola sempre uma na bola uma nutricionista, ela vem aqui, ó você tem o controle do braço dela e do tronco aqui, maior opção se você quiser evitar queda sempre postando aqui, ó na chave e se eu ficar no braço aqui, no final da manhã ó, tá vendo, ó já levei a queda e se eu ficar aqui, ó eita ó, ó e eu partir o monstro dela, ela não consegue me quedar é só deixar pro lado de um pé aqui, ó e ficar perto dela, se eu ficar aqui, ó vamos lá, ó ó vou levar a queda então tá lutando com o cara, vê se o cara é bom e sabe que a habilidade é forte você tá fazendo o quadril aqui, ó manter essa base é que você vai ter mais uma coordenação do corpo pra evitar e tá aqui sem negócio, sem entrar, amanhã vem lá ó, fica mais fácil você vai ter que eu definir nos próprios porque eu vou bater e andar mais perto do chão aqui, ó enfim, entendeu mas eu vou falar lá na da pressão ó, muitas vezes eu tô empurrando ela aqui e as pessoas que vêm essa oportunidade ó, as vezes eu tô aqui, eu mesmo tô empurrando e me jogo, me jogo quieto, ó eu tô vendo aí ó, vou fazer com as minhas maneiras mais atuais, ó ó ó, ela tá empurrando pra frente, ó ó ó eu uso a força dela ela tá equipando aqui, ó pra você, ó virar usar a força dela pra derrubar ó, se você puxar e entrar facilita, mas se você já usa a força dela contando nele e aí, ó agora que ele tá se contrário, ó ela tá me chamando pra cima querendo puxar uma frente, ó então, aqui vê pra ele ela não puxar uma frente ó, me chamando aí eu quero me chamar pra cá ficar uma briga ali e necessária se ela não puxar uma frente eu vou meter a perna dela me derrubo em resumo eu vou usar se ela me puxar pra frente ou aqui, ó a mão de ir pra frente eu vou entrar na perna vou usar a força dela contra ela mesmo se ela me puxar pra frente puxar pra frente ela não vai errando ela não soltogar ficar aí eu vou usar a força dela contra ela mesmo não vai precisar gastar força ó muitas pessoas chegando aqui ó chegar aqui com 100kg eu digo fica de todo jeito as vezes nem botar a mão aqui e deixar a mão na perna então quer conseguir ó qual vai é? você fica na perna da cabeça ou aqui por cima entendeu? eu acho aqui por cima qual é o controle bom? ó se ela você passar guarda enfia seu joelho aqui ó o quadril dela uma pegada vai aqui em cima então vai no quadril porque assim que eu passar é a ponta desse controle ali ó e sempre joga o teu peso centralizando no teu quadril entendeu? uma vez que você quer passar tem o meu joelho de peso aqui ó dando com a porta joga ó você vai perder a porção então então eu não sei que ela vai passar aqui esse não sei ficar aqui ó só que você bota pode ficar com os dois joelhos no chão tem a massa aqui ou por cima e essa mão marcando o quadril aqui do outro lado a calça ó esse detalhe aqui ó travou botou o joelho aqui pro outro lado essa mão vai travando aqui essa aqui beleza? lembrando ó se você deixar os dois joelhos no chão já o peso pra frente agora tem um pra trás se você ficar aqui ó só ó você vai passar o meu rascado então você deixa o seu quadril ó você fica aqui o quadril centralizado pra baixo tem que ter ele jogado ó não vai ó nem pra frente nem pra trás ó meu quadril tá firme aqui pode ser esses dois joelhos no chão dela como abrir a base e ver que eu tô aqui em baixo ó tô aqui em cima com o dois joelhos no chão e o joelho ali debaixo eu travo porque aqui eu já tenho mais um controle até até o abdum de querer pegar o braço de querer ganhar mais lima isso é bem importante abrir esse leque ver que eu coloquei meu quadril encaixando o quadril dela e eu tô vendo aqui ó aqui ó você vai sair ó não sai ó onde ela for eu vou tá me lembrando faz essa pegada aqui na 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 manga como você vê ela vai querer empurrar aqui teu peito empurrar o rosto ó aí vai ó provar um pouco então você já mata aqui pra ele ter que poder defender você tem que fazer com os braços com o fato de ter eficácia um pro outro entendeu você vai ó apertando que é um detalhe bom Se a pessoa vim bater no pescoço, sabe o que você fica brigando aqui para baixo? Você só gira de lado um pouquinho, ó. Gira o rosto, entendeu? Quer dizer, se ela está empurrando o meu rosto aqui, lembrando, aqui é a vara. Não pode? Aqui, ó, o nariz. Aqui no outro vale igual. Basta o alvinho e tira lá. Não precisa ficar empurrando aqui, ó, achando força. O braço tem até mais força que o meu pescoço. Então, olha só, puxa aqui e já vem até o outro braço, né, esse gringo? Então, 100kg, lembra disso, quadrilzinho mais perto do chão possível, nasce no seu eixo, na sua base. Evite não ficar muito assim, nem muito para trás, porque aí tudo facilita a defesa da pessoa. E marcar quadril. Você marcando quadril, 100kg, já tem tanta chance para a menina não conseguir sair. Porque você não vai estar matando. Faz para você ver. Como eu falei, você pode abrir no leque aqui, ou tradicional usando aqui na... Na... os dois dedos no chão. Beleza? É isso aí. Vamos fazer, construindo a quadra. Eu vou fechar a quadra aqui em mim. Qual vai o lance dos iniciantes de arrumo? A questão de deixar a pessoa se puxar para a frente, ó. Não pode fazer isso, porque aqui ela pode raspar. Pode até dar um enxambulamento, entendeu? Então... É diferente? Galera, o que você quer que a gente faz? Não pode fazer isso aqui, né? Se a pessoa não está entendendo, ela não pode fazer isso aqui. Agora, o que você quer que ela não tenha nada? Já ela me puxando aqui, ó. Porque eu estou assistindo a levar um enroque. Ela me raspar. Porque aqui eu estou muito, muito vulnerável. Então, chegou aqui, ó. Lembrando. Agora aqui, ó. Você está aqui. Evita deixar o joelho muito junto. Ela está na guarda fechada aqui. Não está agitando muito junto. Quanto mais abrir, melhor. Porque a sua base vai ficar mais espalhada. Fazer mais difícil ela raspar. Então, ó. Tem que pegar os dois joelhos de tablet. Faz pegada no fundo da calça, ou... Pegar as duas rodas aqui na barriga dela e apertando. Porque aqui ela não sobe. Entendeu? É impeço. Então, eu também raspar no lado, entendeu? Ó. Não raspar, ó. Cala minha base. Isso é mais uma coisa, ó. Olhar. É o mesmo. O mesmo raspar dos 100 quilos. Então, eu vou ficar muito assim. Porque ela pode subir, ó. Já ganha a metade de mim. Então... E igual eu mostrei antes. Ele quer me jogar muito para frente. Eu posso chamar, pegar uma roupa e raspar. Então, sempre deixe o peso. Jogar e sempre postar o pé errado. Porque, ó. Eu venho assistindo aqui. Eu vou puxar, ó. Ela não me puxa. Então, aqui, ó. Depois tu tá sempre andando para frente. Pento estufado. Estufa o peito e abre a base. Daqui eu consigo trabalhar. Então, é basicamente isso, ó. Chegou na guarda. Em vez de ficar muito assim. De lado. Ou ir para frente. Querendo estufar. O principal do iniciante. É achar que vai estrangular aqui, ó. Ótimo. Caso de casa. Deixar do lado. Mas, muitas vezes. Aqui se dá uma miloto. Uma raspagem. Entendeu? Então... As duas pegarem aqui na guarda. Olha aqui. No costo da calça. Ótimo. Começo da calça. Ou... Catando as duas golas. Botando na mão. Botando em cima do peito dela. Na barriga dela, no caso. Porque aqui, ó. Tem que subir, mano. Ótimo. Ela não sobe. Então, não pode me atacar sem me encontrar. Entendeu? Então, é basicamente isso. Evita. Joga o passeamento para trás. Joga o passeamento para frente. Deixa o peso. Em cima dos calcanhares. Tem que ter essas limas aqui, ó. A gente vai trabalhar para abrir. Pega um aqui. Joga aqui. Entendeu? Tem que ter esse passeamento. A noção. De quem está na guarda do adversário. Tentar sempre arrumar o peso. Joga para frente. E para trás. Joga sempre o calcanhar. E espalhar o máximo que isso leve. Se você quiser. Quanto mais você deixar aqui, ó. Quer uma esponha. Ótua aqui. Empurra aqui, mano. Ótua aqui. Ótua aqui. Ótua aqui. Ótua aqui. Ótua aqui, ó. Empurrando. Ótua aqui. Ótua. Ótua. Não empurra. Porque, ó. O meu cérebro gravado está mais espalhado. Entendeu? E assim. Igual falou. Se eu deixar a mão daqui. Pode deixar aqui. Um. Um. Um prazer que eu consigo abrir. Empurrando. Ótua. Ótua. Já abaixo. Entrando aqui o palinho para abaixo. Vai lá. Joga esse palco na tela, ó. Ela não empurra. Entendeu? A mesma coisa que fica aqui na frente. Ótua aqui. Você dá a mesada. E puxa na frente. Ótua. Ótua. Pode até levar, mas é difícil. Pode ter controle. Já sendo de frente que vai de baixo. Puxa. Ótua. Entendeu? A mesma coisa que ela está empurrando para trás, deixa o peso centralizado e empurrando para frente. Eu sei quando ela está botando peso, eu estou pegando o peso contrário, mas se eu ficar aqui empurrando e derrubando. Nessa relação, basta ter direito de controle, mas você vai ter mais que o tempo, mas você consegue centralizar e esparar no chão, o que é mais difícil de jogar. Você vai ver os caras pesados, na guarda, trabalhar aqui, abrir a massa, pegar o tema e empurrar, você vai empurrar, eu estou no controle, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ficar muito assim, empurrando e empurrando, entendeu? Vai derrubando. Tchau. 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 Tchau.